Fala galera, hoje eu vou gravar mais um daily Aí me perguntaram assim lá no YouTube Falaram assim, o seu canal é de daily Ou é de humor, não sei, faz errado O canal é sobre a minha vida Eu estou gravando assim, pra vocês ficarem mais dentro da minha vida E esse aqui, meu amigo de infan... Isso, não, que isso Olha quem chegou, quem chegou Fala galera Tô morto, velho O cara tá morto, tá atrasado também Mas eu também tô atrasado Eu tava fazendo umas coisas no centro, eu tive que vir Sabe como é que é, né, com skate, do centro até aqui, né De carro, óbvio Hoje nós vamos fazer o que? Hoje vamos dar rolé de skate Hoje vai ser top, porque eu vou estrear meu skate E tipo, a gente vai juntar os nossos amigos Que a gente já não vê faz um tempo já Então eu, Gabriel, Mate E depois a gente vai encontrar com o Túlio Depois eu mostro pra vocês Então, nós estamos aqui, nesse momento Eu e o Matheus, hoje eu tinha um telefone Por quê? O que que foi? Reclamações, reclamações Matheus, por favor Itamaraty, eu tô aqui perto da igreja Ai meu Deus, o que é isso? Olha o boto que eu roubei É, por quê? Pera aí Sai! Tem não Final Fantasy? Edição de luxo Com o clube Ah, claro E o Sephiroth Edição de luxo Ó, meu Deus Bom, gente Então, a gente fica por aqui Daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta Com mais aventuras radicais Torçam pro Joshua não deixar a câmera cair no chão Enfim galera, é isso A gente vai dar um rolé Vai levar muito capote Vou gravar uns capotes bacana Se o povo capotar, né? Se você capotar, né? Se você capotar Porque eu não capoto Eu não capoto também não Eu sou mestre, doutorado em skatologia Skatologia Eu tenho desumilde A gente vai capotar E muito Mas isso aí A gente vai encontrar com o Túlio depois Talvez com o rato também Grelhado Daralho Não faz isso, Mario Não, Joshua Ô, louco, mano Não 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 Do it Ah, você tá dobrando o pulso Gente, a gente separa Durante um tempinho só A pessoa vai lá na academia O braço da criança Caralho, uma vez Uma vez Mas, gente Deixa eu apresentar pra vocês aqui Bruce Depois eu vou apresentar Gente, a gente Peraí, peraí Peraí, peraí Desclose, desclose Tá, a orelha e o nariz Não conseguem ocupar mesmo O espaço na câmera A gente já chegou aqui na praça Onde é que a gente ia ficar O dia A gente só vai esperar agora O Túlio chegar A gente vai ficar dando rolé aqui Bebendo água Comer Vai 3, 2, 1 Foi Gente, eu só tô arrependido de uma coisa Eu tô com fome Devia ter comido alguma coisa em casa Você precisa ficar com a mãozinha assim? Eu tô com fome Eu tenho que ficar cariciando Vai ficar assim Fica calmo A gente vai comer Que é a porra Gente, eu tô bugado Eu tô com fome E a internet não tá funcionando Não tem nada a ver uma coisa Acabou Acabou Sem internet comida Não tem mais Não funciona A mensagem tá enviando Pelo amor de Deus Calma, gente Eu não consigo nem mais correr mais aqui não Ó, Bruce Qual é? Filma eu Filma eu Filma eu Filma eu Filma eu Tardado Eu não tinha roubado sua câmera Desculpa Desculpa Não fui eu Olha esse bando de c**** aqui à tua Tá ficando mais atado aqui né, velho Cês tá ligado Vem cá fazer A gente, isso tá bom Não, é É isso mesmo que eu ia falar Mas é porque tipo assim Ah, a mensagem Não, presta atenção A mensagem que eu tava querendo mandar lá no WhatsApp aqui É pro Túlio Fala assim Túlio Quando cê vier Traz comida pra gente Que a gente Até parece que vai fazer isso Ah, talvez né Vocês vão conhecer o mito Que é Gabriel Eu aqui é Eles já te conhecem Eu acho que não A gente tá com medo de que chova aqui Mas se chover Se chover molha Se chover vai ser bom Uhul Por que eu tenho que aparecer em cada filmagem? Eu não sei Tô tentando treinar ele Tô tentando treinar ele pra ele andar mais rápido Treinar nada Treinar nada Ele não anda Ele não anda Ah, você acha que ele anda Gente, eu tô tranquilo Vai ser a mesma coisa Quando eu ganhar o meu carro Quando eu ganhar o meu carro Eu vou ficar tipo assim De boa Vou andar pra lá e pra cá Tipo, de boa Não precisa ser uma bicha Não precisa de pressa Se bem que é muito legal Muito legal correr Sentir Esse vento bater na cara Vem te ver Eles vão fazer corrido agora Só que a corrida vai ser diferente Não sei de correr mesmo Vai ser de skate não Consegui conversar com o Túlio O Túlio, o Túlio tá vindo daqui a pouco É um hoje aqui, tá bom? Tá bom, ele tá bom Tá bom Alguma coisa a minha caiu Olha quem tá chegando Uou 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 Gente, não corra com o óculos, tá? Recomendações do Matheus Esse menino corre igual desesperado Olha Túlio Eu não sei por que eu tô gritando, gente Não, eu tô ofegante, mas... Olha quem chegou Você ganhou do Gabriel na corrida? Os menino mais sedentário que é a cadeira de rodas no Aleijado parado Olha lá Não, não Se terminar não para, Zé, não Não é, velho Não é, mano Os skates ali, tá? Lá vazio, sozinho Esse aqui que é o Túlio, gente Vou apresentar pra você Bosta E esse aqui é o rato de novo Os caras deixam o skate tudo sozinho aqui, ó Esse cara é doido E o Túlio não trouxe nada, gente Eu tava com fome O Túlio não viu minha mensagem Eu mandei mensagem pra ele Ele já tinha saído Reafirmando, por favor Não corra no jogo Ele tá quase falando Não corra, porque ele já tá quase morrendo Tô errado? Olha o geleio, olha o geleio Tô errado? Eu não tô morrendo Ô Túlio, chega aí O Gabriel foi apostar a corrida com o Túlio O skate do Túlio é muito mais rápido E o Túlio é mais leve também A magreza do Túlio Pô, tá da hora aqui Tipo assim, a gente Não é lá aqui as profícias Que sai batendo olhos Sai batendo flips Negócio tudo Aqui a gente só tá remando Tá bacana A gente aposta a corrida E o Gabriel perde Sabe que é só A gente tava um dia Eu e o Gabriel andando de skate A gente chamou o Túlio pra andar com a gente Aí o Túlio foi lá e Apaixonou com o skate Falei, mano Aí eu ensinei ele a andar Eu vou comprar A minha cria A gente ensinou ele a andar De skate Aí duas ou três semanas depois Eu comprei o skate dele Tá andando todo dia O cara tá melhor que a gente Mas é o que, né? O cara vai todo dia também Eu não posso todo dia O Bruce não tá conseguindo andar Nenhum skate por quê? Eu faço De lado assim você só vai mostrar o nariz Na câmera, né? A minha vez, a gente vai ficar Gente, eu só tô triste por uma coisa Fome Tô com fome Lutando por uma causa maior Estamos com fome Vai cair Vai cair Vai cair Ô, bosta, hein? Peraí, agora começou a ficar sério aqui, gente A gente fazer óleo andando Vai, Túlio Que isso, hein? Ih Ó, eu falei que ia gravar uns capotes Não tem ninguém capotando aqui, né? Aí, ó, quase Peraí que eu alcançou vocês Tô quase caindo, velho Ô, tô amando o que que tá acontecendo aqui Gabriel tá tentando fazer um negócio Aí, Gabriel, ó Só lembra Que o Túlio já prendeu Não, auxilidade não Meu Deus, montaram ali uma camelasta Fracasso Isso aí eu chamo de fracasso Eu vou indo É, se for livre pro público, eu vou Você constou no skate Constou no skate Vai lá, de feitinho Esse aqui é engenharia Nossa, eu acho Engenharia dos Illuminati Oscar Neymar Que formou um triângulo ali Como é que é ir, ó? A bicicleta fez o quê? Peraí, peraí Fez o quê? Fazer de novo Ah, tá Fez Peraí, faz aí de novo Bacana aí Ah, tá O dia foi Dia de corrida Dia de corrida Corrida de skate Corrida de bicicleta Corrida a pé Esse aí corre mesmo Olha E rato vem logo atrás Ô, louco O cara tá correndo mesmo Aí, ó Começou a chover Até agora ficou bom Começou a chover, mano Sai, Bruce Avança, bosta Falou, seu bosta Nada Vambora pra casa Tá todo mundo correndo Vambora Ô, louco Que os caras é animal mesmo Todo mundo ajetado Só um porro Aí, eu vou morrer A gente vai remar pra lá Uhul Ô, louco Que delícia Nossa, que delícia Nossa, que delícia Minhas considerações finais Peraí, deixa eu passar por mim Quadra Eu ganhei de uma bicicleta Isso aí, ó Chupa essa Tudo bem que eu saio na frente, né? Mas uma bicicleta Tô feliz com isso Vambora 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 Bora, mate Ô, Josh Vambora, Bruce Bora, Bruce Agora a gente vai descer uma rua aqui Acho que vocês vão acabar não enxergando a gente Uma rua é uma delícia pra descer O Josh quis falar que eu sou preto Eu vou processar ele Pô, é só colocar um pouquinho de luz, gente Calma aí Uou Uhul Matheus é mais rápido que todo mundo aqui Aqui não tem buraco, não, Bruce Agora tem que remar, gente Vamos remar Vamos remar Agora tem que remar Rema Rema Galera A chuva pegou a gente ali no meio da rua ali E a gente parou aqui uma pizzaria aqui pra comer hambúrguer Sai, Fatima, eu volto te vendo A gente parou uma pizzaria pra comer hambúrguer E misto E misto E misto E tomar branquinha também Porque tem uma pizzaria pra comer hambúrguer Aqui, ó Pizzaria pra comer hambúrguer Não é tomar branquinha aqui, não Uma rodada de água Vamos ver se tá portado Bate em água Ah, que isso Olha os caras Os caras Eu falei que a gente tinha que comer no final do dia Então Saca só A fomeagem dos caras Os caras tão morrendo de fome aqui Tá tomando Pois é, velho Nossa, tô morrendo de fome Calma Eu mesmo tô com fome Os caras tão fazendo bagulho Bora comer Vocês não viram açúcar Então galera Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado São 10 horas da noite já Tô voltando pra casa Tô aqui na rua de casa já Ou tava passando carro nenhum aqui agora Foi eu ligar a câmera Um monte de carro passando Mentira, passou só dois Um cachorro latindo Mas é isso Se você gostou Deixa o seu like aí Vai me ajudar muito Compartilha também com os amigos E tal Comenta aí O que você achou Você acha que Ainda tenho muito a melhorar Apesar que eu sei disso Eu tenho muito a melhorar ainda em skate Eu tenho um recado importante pra dar também Agora no final de dezembro Eu vou viajar E eu vou gravar alguns vídeos reserva Pra deixar pra upar No dia mesmo Que é de lançar o vídeo Eu não vou deixar de lançar o vídeo Só porque eu tô viajando não Mas quando eu voltar Vou estar com novas ideias Vou estar com muito daily também Pra postar aqui Ou se vocês acharam melhor Vocês podem me ajudar Comenta aí se vocês querem que eu faça Um segundo canal só de daily Ou se eu posso continuar postando dele No canal principal mesmo Que aí Fica melhor pra vocês Mas é isso O dia foi bacana pra caramba Adorei Ter andado de skate hoje Cansou Mas foi bom Os meninos também adoraram A gente comeu lá Ficamos satisfeitos Foi super show de bola Então é isso Até semana que vem Abraço Fui